Eu tô aqui no meu AdSense pra te mostrar aqui, olha aqui, receita estimada nos últimos 90 dias, R$4.800, ou seja, aqui ó, em um dia 45, 20, 40 de novo, 50, 50 e pouco, 50 e pouco de novo, aqui mais pra frente já foi pra 80, aqui na frente mais 50, aqui já foi pra uma média de 300 e pouco, enfim, monetizando todos os dias bastante, né, pra quem tá com canal médio, isso aqui é bastante monetização, você pode fazer muito mais do que isso se você seguir as dicas que eu vou dar nesse vídeo. Coloquei as luzes tudo vermelhinho pra combinar com o tema do vídeo que é YouTube e tem a ver com monetização, então eu vou te mostrar agora como você pode monetizar o seu canal, conseguir as 4 mil horas de forma estratégica, sem fazer aquelas loucuras que o povo fala de postar todo dia, porque postar todo dia não significa que você vai ter o seu canal monetizado e muito menos que você vai crescer no YouTube. Já começando o vídeo com uma das dicas mais importantes pra você começar o seu canal e dar certo, monetizar ele, alcançar as 4 mil horas, é você esquecer que existe esse requisito pra você, é você tirar isso da sua vida, você parar de olhar lá todo dia as suas horas, parar de abrir o YouTube Studio, que eu sei que você entra lá no seu telefonezinho e fica vendo quantas horas você já bateu, quantos inscritos você tem e fica dando um jeitinho de tudo pra você conseguir os inscritos, conseguir visualizações, não faz isso. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Ah é, mas você tá maluco. Não, não tô maluco, é porque fazer isso você só vai ter mais ansiedade, você vai ficar frustrado, você vai ficar cheio de problema e vai acabar criando um conteúdo ruim, de má qualidade e consequentemente não vai atrair pessoas. Por quê? Porque um canal no YouTube é pra você fazer um canal que atraia pessoas, que pessoas gostem do seu conteúdo e que você aprenda a criar um conteúdo de qualidade, que tenha um bom áudio, uma boa iluminação, um bom roteiro, uma boa direção, que prenda as pessoas o máximo de tempo possível e consequentemente você vai atrair visualização, você vai criar uma audiência, você vai criar público e mais importante você vai criar uma comunidade que vai tá lá assistindo seus vídeos. Então vão ser vídeos que geram interesse pras pessoas e não só aquela pessoa que cria um canal e fica desesperado pra monetizar o quanto antes porque não sabe fazer vídeo direito e acaba fazendo um vídeo ruim, um vídeo com jeitinho de qualquer forma, posta de qualquer jeito, não segue as otimizações que tem que fazer, não segue o canal do Ian, enfim, acaba fazendo um monte de besteira e não monetiza e se monetiza demora muito tempo e quando monetiza faz um conteúdo ruim, não gera dinheiro. primeiro, o canal não cresce, o canal não sobe, porque a tendência é, quanto mais você vai criando conteúdo, mais você vai aprendendo, vai errando, vai entendendo o que seu público quer, como criar conteúdo de melhores formas possíveis, experimentar novas estratégias, mas você vai crescendo. A ideia é fazer uma crescente exponencial, não fazer uma linha reta que fica durante anos assim, que é o que acontece quando as pessoas criam conteúdo dessa forma, pensando somente em monetização e ganhar mil inscritos. Então, esquece esses requisitos e foca em criar conteúdo de qualidade. Isso vai gerar muito mais resultado e muito mais sanidade mental pra você. Então, vamos embora pro vídeo, mas fica até o final porque a dica número 3 é a mais importante, sem dúvidas. E quando você chegar na sua monetização, não se esqueça que você tem que receber dinheiro de algum lugar. A gente recebe através do AdSense e do AdSense passa pra algum lugar. Mas pra você evitar pagar tarifas absurdas, taxas absurdas, eu recomendo você usar o Remessa Online. Eu sou parceiro deles, eu uso o Remessa Online já há muito tempo, antes de virar parceiro deles, eu fiz um vídeo indicando como que você pode fazer isso e também conseguir um cupom de desconto pra vocês. Então, o link tá aqui em cima pra você poder receber o seu pagamento da melhor forma possível, sem taxas absurdas e com um cupom de desconto de 15%, o valor mais baixo do mercado de taxas, você vai pagar menos ainda isso. Então, o cupom é IAM15, tá aqui abaixo, o link do vídeo tá aqui em cima e também vai estar na descrição. Lembrando, você pode usar esse método pra receber de qualquer lugar, patrocínio, Twitch, YouTube, Facebook, o que você quiser, você pode usar o Remessa Online. E o número 2, e sem dúvida uma das mais importantes também, esse vídeo inteiro é importante, você não pode pular nenhuma parte, tem que ver até o final, é o seguinte, taxa de clique é sem dúvida uma das coisas mais importantes do seu canal. Porque até mesmo quando você posta o vídeo e aparece tipo assim que tá na tela, aparece lá 1 de 10, aí o CTR tá alto, que é o Click to Rate, né, que é taxa de clique em inglês, e aparece lá umas outras indicações de que seu vídeo foi bom porque aqueles gráficos estão bons. Então, se o próprio YouTube mostra isso, lá no tópico do desempenho recente do seu vídeo, e fala que foi bom, ou que foi abaixo da média, ou que tá na média, é porque isso é importante. E o que diabos é taxa de clique? Exatamente, vamos fazer um cálculo aqui básico pra você entender. Taxa de cliques, o que que é isso? Então vamos supor que se o seu vídeo foi mostrado, né, ele foi mostrado para 100 pessoas, e 4 pessoas clicaram no seu vídeo, 4 pessoas clicaram pra assistir, isso significa que esse vídeo teve uma taxa de clique de 4%, 4% de CTR. Ou seja, isso, pra mim, é uma taxa de clique baixa, mas pra você pode ser alto, isso também vai dar média do seu canal. E como é que você faz pra ver a taxa de clique do seu canal? Claro que se você começou agora e não postou nada ainda, você não vai conseguir ter uma taxa de clique alta, nem nenhuma noção de qual é a sua taxa de clique, porque você não tem vídeo ainda pra analisar. O YouTube precisa, pelo menos, de alguns vídeos pra poder analisar qual é a média de taxa de clique do seu canal. Faz sentido pra você? Se você não entendeu, deixa aqui abaixo nos comentários que eu te ajudo a entender melhor. Mas enfim, pra você ver qual é a sua taxa de clique, você tem que ir lá no seu YouTube Studio, clicar em Visão Geral, vem em Conteúdo, e aqui você vai clicar em Impressões, tá? Você clica aqui em Conteúdo e clica em Vídeos. Aqui vai te mostrar visualizações nos últimos 28 dias, impressões em 2,6 milhões e taxa de clique. Ou seja, a minha taxa de clique média do canal é de 5,9%, que há alguns dias foi 6,3%, há alguns dias foi 6,2%, enfim, a média é mais ou menos esse. Ele faz uma conta aí automática dos seus últimos 28 dias, seus vídeos postados, e vê mais ou menos qual foi a porcentagem. Então, por exemplo, nesse vídeo aqui, né, vou pegar aqui, esse aqui. Vamos supor que o meu vídeo apareceu pra 100 pessoas, como eu dei o exemplo pra vocês, e somente 6 pessoas clicaram, quer dizer que tem 6% de taxa de clique. Mas não foi isso que aconteceu, porque tiveram mais de 2,5 milhões de impressões, ou seja, impressão é quantas pessoas receberam aquele vídeo. É quando você tá aqui no menu, descendo aqui, vendo as capas e tal, vendo tudo que você vai ver, é tipo assim, você viu essa capa aqui, já contou com uma impressão. Aí vi essa aqui também, contou com uma outra impressão. Vi essa aqui, outra impressão. Então, isso são impressões, é quando o seu vídeo é exibido pras pessoas, e aí a pessoa escolhe clicar ou não. Se aquele vídeo foi exibido e ela clicou, conta como um clique, ou seja, a taxa de clique já vai aumentando. Voltando aqui pra nossa aula, que você entendeu agora qual é a taxa de clique, é importante que você tenha essa taxa de clique o mais alta possível. Ou seja, como é que você faz isso? Caprichando na thumbnail e no título do seu vídeo, fazendo com que o seu título apareça pras pessoas e a pessoa se interesse em ver. Foca em aumentar a sua qualidade de thumbnail, aumentar a qualidade do seu título, e claro, converter pessoas. Porque aí ela tem que clicar e gostar do vídeo. E agora vamos pra dica número 3, pra você entender o contexto, que ela engloba essas duas dicas que eu acabei de falar pra vocês. E também aquilo que eu falei lá no início do vídeo, que é sobre você não postar todos os dias, porque isso vai só atrapalhar o seu canal. Vamos te explicar, mas antes, eu preciso de 15 segundos de atenção pra te falar que se você precisa de consultoria profissional, configuração, alguma coisa desse tipo, eu faço esse tipo de trabalho e eu posso te ajudar a crescer estrategicamente. É só me chamar aqui embaixo, no meu Instagram ou no meu e-mail, que tá tudo na descrição desse vídeo. Então agora, finalmente, você vai entender, na dica número 3, por que você não deve postar vídeo todos os dias, se você quer realmente crescer o seu canal. Vou te explicar brevemente, pra não ficar muito longo esse vídeo, já estamos no final. E se você chegou até aqui, comenta aqui abaixo, quero crescer no meu canal, pra eu saber que você chegou até aqui e você tá disposto a fazer o que é preciso pra você ter resultados na internet. Então vamos lá. Por que você não deve postar todos os dias? Primeiro de tudo, e mais importante, porque você vai ficar louco, a sua sanidade mental vai lá pra baixo, vai ficar maluco e, consequentemente, vai ficar mais ansioso, vai querer dar jeitinho pra postar de qualquer jeito e, consequentemente, o conteúdo vai perder a qualidade, que é o principal dessa dica. É que se você postar todos os dias, a tendência é que, principalmente, se você tá começando, se você quer monetizar, então você tá começando, o seu conteúdo vai ter baixa qualidade. Primeiro de tudo, porque você já não tem conhecimento suficiente, você tá começando, né? A tendência é você ter menos conhecimento, conforme você vai fazendo o seu conteúdo, você vai aumentando a sua caixinha de conhecimento na sua cabeça e você não tem conhecimento suficiente pra poder postar todos os dias com qualidade. Então o seu thumbnail não vai ficar tão boa, o seu vídeo não vai ficar bem editado, o vídeo não vai ser bem gravado, não vai ter um roteiro se você não seguir jeitinho, porque a tendência é você gravar tudo nas pressas, gravar tudo e editar tudo na forma mais rápida possível só pra postar e, consequentemente, tudo que eu falei no início do vídeo vai lá pra baixo. Sua retenção vai lá pra baixo, a taxa de clique vai lá pra baixo, tudo vai cair. E se você entrar aqui nas analíticas do seu canal, nas estatísticas, clicar em conteúdo e clicar em tudo, descendo aqui você vai ver que tem um funilzinho que é como o YouTube mostra impressões e como elas influenciam o tempo de exibição. É como o YouTube analisa o seu canal, dá seus dados, enfim, bastante coisa interessante aqui. E se você botar aqui, 54,5% do seu conteúdo recomendado pelo YouTube, ou seja, metade do que eu faço aparece por recomendação do YouTube. Metade dos vídeos que eu posto, shorts, live, tudo que eu faço, o YouTube recomenda 50% disso. Isso é muito bom, tá? A tendência é sempre aumentar isso. Mas clicando nesse izinho aqui, você vai ver aqui embaixo, ó. Para ter mais chances de ter o seu conteúdo sugerido pelo YouTube, ou seja, quando você abre a busca, quando você pesquisa alguma coisa, quando você abre o seu YouTube assim do zero, a tendência é aparecer algum vídeo teu pra aquela pessoa? É isso, seu conteúdo sugerido pelo YouTube. Basta aumentar a taxa de clique e o tempo de exibição do seu vídeo. Então agora voltamos, né? O YouTube tá falando, não sou eu, é o YouTube, né? Site do YouTube aqui, ó, YouTube. Então agora temos a conclusão de que se você não fizer o que eu falei nesse vídeo e acabar postando todos os dias, não seguir as dicas que eu dei nesse vídeo, o seu canal não vai crescer, porque se o YouTube tá falando que a taxa de clique tem que estar alta, a retenção tem que estar alta, pro seu vídeo ser recomendado, é importante que o teu vídeo tenha qualidade. Então criar conteúdo pra monetizar rápido, criar conteúdo pra postar todos os dias de qualquer jeito, vai só ferir o seu canal e consequentemente a sua cabeça. Você vai se frustrar, vai ficar ansioso e vai ficar cheio de problema e vai acabar desistindo facilmente. Sendo que você poderia muito bem ser o próximo Felipe Neto da vida, um próximo criador de conteúdo excelente, fazer um conteúdo fora da curva e se destacar muito com isso, ganhar muito dinheiro, porque dá pra ganhar dinheiro com isso e então você vai acabar desistindo de uma coisa que não era pra você desistir e você pode ter sucesso. Então essas foram as nossas dicas, desculpa se o vídeo ficou meio longo, ficou um pouco enrolado, é porque eu queria muito falar isso pra vocês com todos os detalhes possíveis e eu tenho certeza que esse tipo de vídeo que eu fiz aqui era pra ser um conteúdo pago exclusivo e eu tô fazendo de graça pra você. Então se te ajudou, se inscreve aqui no canal e comenta aqui abaixo qual dessas dicas fez mais diferença pra você. Claro, se você quiser aprender a ganhar visualização com os YouTube Shorts, que é importante, né? Tudo isso aqui que eu falei tá dentro dos Shorts também, eu tenho esse vídeo aqui que são 7 segredos que eu te mostrei pra você aumentar a visualização dos seus Shorts e consequentemente também monetizar, aumentar a visualização do seu canal e, por último, ganhar dinheiro. Então nos vemos lá e valeu!